A Prefeitura de Chapecó vai instalar um novo ambulatório de campanha para atender pacientes com sintomas da Covid-19. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal, e trago este direto da redação para um oferecimento de Ronal Serviços Contábeis. Soluções simples para empresas inteligentes. Para falar um pouco mais sobre esse novo ambulatório de campanha, a nossa equipe conversou com o secretário de Saúde de Chapecó, Coronel Luiz Carlos Balsam. Vamos conferir. Esse ambulatório vai funcionar ali na rua São Pedro, mais precisamente no antigo shopping China, na estrutura da antiga Brega Masque, um ambiente que foi cedido para o município para que nós pudéssemos montar essa estrutura de fazer esse atendimento. Ele vai ser mais um ambulatório, essa é a característica dele. Só que ele vai ter uma diferença daqueles ambulatórios que já existem. É para aquele paciente que tem um sintoma bem leve. A pessoa acordou de manhã, sentiu-se um sintoma um pouquinho diferente, então ela procura esse ambiente já de imediato para evitar até que ela vá em um outro ambiente mais dos próprios ambulatórios que já existem e a própria UPA, que lá hoje são ambientes que estão mais saturados já de pacientes. Então evitar justamente essa aglomeração. Então se a pessoa sintomatizou leve, procure esse ambulatório, então lá do bairro Refap, ali bem próximo, ali na rua São Pedro, vai estar lá à disposição. Ainda não podemos dizer hoje ainda quando vai ser aberto, porque temos algumas demandas ainda. A parte estrutural está praticamente pronta, mas o grande problema ainda continua sendo o recurso humano, tanto por parte de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, esse pessoal ainda a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar e disponibilizar no momento. Está aí, portanto, as informações e caso você tenha uma sugestão de reportagem, pode enviar para o WhatsApp do Canal Ideal. O número é este que está aparecendo na tela. Esse é o Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você.